No setor do programa Bolsa Família e Tarifa Social em Caxias, na região leste do estado, desde o início da pandemia, a rotina tem sido assim, beneficiários do lado de fora esperando a vez de entrar. Vários são os casos a serem resolvidos por aqui, e reclamações também, principalmente para quem vem da zona rural e não consegue resolver o problema. Uma humilhação para a gente que são pobres da zona rural, que a gente sofre muito, a gente se acorda duas horas da madrugada, pega o carro três horas para chegar até aqui. E aí quando chega aqui, enfrenta a fila até oito horas da manhã, aí quando chega aqui para resolver, não resolve os problemas da gente ainda. A coordenadora do setor no município explica que as reclamações, em sua maioria, são de pessoas que não procuram regularizar sua situação cadastral com antecedência ou teve benefício suspenso pelo governo federal. Explica ainda sobre a atual rotina de atendimento no setor. Prioritariamente, nós estamos atendendo o quê? Porque aquelas pessoas cujo auxílio emergencial está bloqueado, certo? Elas precisam entrar em contato para atualizar o cadastro, para que se possa reverter essa situação. Se você tem um perfil de renda para o Bolsa Família, então você vai ter que aguardar um pouquinho mais, porque não dá para a gente fazer um cadastro cuja renda esteja no perfil do Bolsa, porque esses cadastros para o Bolsa Família, pessoas que só querem fazer o cadastro para o Bolsa Família, está suspenso pelo governo federal. O agendamento pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, por WhatsApp ou presencial. Já o atendimento pela primeira letra do nome funciona assim. Na segunda-feira, os beneficiários com letra inicial do A ao E. Na terça-feira, do F ao J. Na quarta, do K à letra N. Na quinta-feira, atendimentos são para a letra O e a letra S. E na sexta-feira, beneficiários com iniciais T e Z. De acordo com a coordenação do programa em Caxias, os beneficiários que moram em bairros que possuem crais, centros de referência de assistência social, devem fazer seus agendamentos nesses locais. Caso esses beneficiários não consigam atendimento por telefone, devem vir aqui ao setor e marcar com a recepcionista.